A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A nossa pré-candidatura já não é de hoje. Já vem de anos passados, porque nós estamos na política, já tenho, detenho seis mandatos já, um como vice-prefeito e cinco como vereador. E conheço as dificuldades da nossa cidade, os anseios do nosso povo. E sabemos que a autoestima do nosso pessoal de TAPS está baixa. E a gente conhece toda a realidade de TAPS, conhece todos os problemas de TAPS, acompanhamos todas as administrações dos últimos anos e subimos o que nós podemos, e a Fernanda, PSDB, como candidata, pré-candidata à vice na chapa que estamos formando, também tem nome, é conhecida e conhece a nossa cidade, conhece os problemas da nossa cidade. Já trabalhou na Secretaria da Saúde, foi uma secretária da saúde, hoje vereadora. Eu, como vereador, disse quinto mandato e um mandato como vice-prefeito. Então, eu quero dizer para a nossa comunidade que nós, como pré-candidatos, e colocamos o nosso nome à disposição, porque somos daqui, somos da terra e vivemos daqui, conhecemos os problemas da nossa cidade. E quero dizer também que nós temos um passado. A nossa comunidade tem que olhar no seu candidato, no futuro prefeito de TAPS, o passado desse candidato, desse pré-candidato. Quem é o candidato, o que ele foi, o que ele já fez. Não simplesmente um candidato que cai de paraquedas aqui e vem querer dizer que vai resolver os problemas da nossa cidade da noite para o dia. Não é por aí. A nossa cidade tem problemas, a administração tem problemas, temos um orçamento pouco, um orçamento baixo. Então, nós sabemos o que podemos fazer. Conhecemos o orçamento do município, conhecemos o problema da nossa cidade. E já estamos na política e já conhecemos tudo o que é de interesse do nosso povo.